É a palavra ao Sr. Deputado Jorge Focato, do Parlamentar do Bloco de Esquerda. Obrigado Sr. Presidente, Srs. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Ontem não se fez justiça. Depois de conhecer a rejeição da proposta de antecipação da Idade Reforma para os trabalhadores com deficiência, o meu amigo António escreveu Agradeço aos deputados terem-me condenado a trabalhar até morrer. O António tem uma doença neuromuscular. Dir-me-ão, nem todas as pessoas com deficiência são o António. É verdade, mas é o facto que a maioria das pessoas com deficiência tem um envelhecimento precoce, não só decorrente das suas incapacidades, mas também do esforço acrescido que tem de fazer para ultrapassar diariamente mais diversas barreiras, das barreiras arquitetónicas às barreiras atitudinais. Hoje, as Srs. e Srs. Deputados têm a oportunidade para corrigir o erro de ontem. Caso não aconteça, as pessoas com deficiência não desistem. Hoje entrego uma petição que nos obrigará a discutir novamente este assunto. Esperamos que nesse dia se faça justiça.